Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai escolher os presentes dos amigos secretos que a gente fez no trabalho E tem uma amiga minha também no trabalho que pediu pra eu ver o do amigo secreto dela Então eu quero levar vocês comigo, que eu acho que é uma coisa diferente pra gente fazer E eu vou mostrar alguns produtinhos, algumas coisas Olha essa caixa aqui, essa caixa de Superbock E ela tá 10,98, olha só, vem a cerveja e tal, edição especial, sei lá o que E com um copo todo bonito Como uns amigos secretos gostam de cerveja e tal, a gente tá se preocupando em ver isso Deixa eu ver o que mais, ó Superbock, tem várias coisas E tem tanta bebida aqui, que vocês não fazem ideia, tanta, tanta coisa Muitos, muitos bebidas E é um preço bom assim, né? Precinho acessível Que legal que tem coisinha pro barril, ó 14,99, o barrilzinho pra isso aqui Queria ver quanto é que tá esse negócio aqui E olha aqui a promoção, ó 12,99, 24 Olha essa arvorezinha Tá por 5 eurinhos 4,99, o barrilzinho 4,99, o barrilzinho 1,99, o barrilzinho Ó as leinhas, 1 euro, 13,50 Olha essa arvore enorme, tá com 50% de desconto, 20 eurinhos Árvore branca Eu queria uma arvore branca, só que menor Não queria esse tamanho do Olha que amor essas loucinhas 8 eurinhos 4 eurinhos Olha que amor Muito bonitinho 2 eurinhos Vamos, 13,50 5 8,13,50 3,10 Tchau, tchau Tchau E o outro vai ser aquele kit que eu mostrei pra vocês da cerveja Que vem duas cervejas, assim, especiais e com o copo também Aí agora só falta o presente do meu amigo secreto Ah, e falta também uma brincadeira que a minha amiga quer fazer com o amigo secreto dela Que eu vou ver se eu encontro aqui É mais E por sorte Aqui na Finac Eu procurei, procurei, procurei Porque os bonequinhos, aqueles sabe O Funko Pop, aqueles bonequinhos cabeçudo E por um acaso Tinha exatamente o que eu queria Só que tinha dois deles Só tinha dois Do Naruto A gente procurou outros bonequinhos e tudo mais Tem vários, vários diferentes Mas e do Naruto só tinha dois Só tinha dois Ainda bem que tinha, né? Bem certinho É legal que tem um monte de bonequinhos ali Tem o Deadpool Tem o Dragon Ball Tem um monte de bonequinhos E exatamente esse aqui que a gente tava pro grande A gente tava com medo de não ter Mas não, exatamente esse tá aqui A gente tá indo agora na janta de Natal da empresa Onde a gente trabalha E eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês Porque é um rodízio de churrasco, sei lá É um espeto corrido Gaúcho, parece que é gaúcho, né? O que tem aqui, o nome é gaúcho Então vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês ali Acho que não vou filmar muito, claro, por causa das pessoas, né? Mas vamos ver o que eu consigo fazer Pra mostrar pra vocês Tá bem... Até mais Como é que tá que sente? Um rodízio gaúcho, sendo dos únicos gaúchos Que é verdade A gente realmente é gaúcho O que é que é que é que é só o gaúcho? Aqui do restaurante? Dos donos? Eu sei É, pode ser que sim Mas do restaurante é só um rodízio gaúcho Tudo rio aqui na paisagem Ah, mas tem uns quadros bem gaúchos aqui atrás E ali uns gaúchos bem tradicional aqui Tem aqui na tua cabeça também Vamos ver se a carne é gaúcha Mas parece bem legal, ó Tem coisa pra banda ali Tudo bem bonito Já tem farofinha aqui em cima da mesa Tem várias alusões ao Rio de Janeiro Quem sabe são dois sócios, né? Um gaúcho e um... E um carioca Mas é bem bonito aqui o lugar Não sei se os garçons estão todos piochados Não, e logo nós dois A gente está vindo no rodízio Logo eu e o Gabi Que a gente não come mais a carne Isso aqui é pra pegar carne Quando ele vem Deve ser... É o velho Faca de carne, ó Eu nem sei Barrigudinha Feita com as barrigudinhas Tá comendo aí Estou comendo aqui Cadizinho? É isso aí Estou comendo aí